Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu tenho um recadinho bem rápido para vocês. É que a final da Liga Latina, LLA, vai dar diversos drops, incluindo baús, como vocês podem conferir bem aqui. Se vocês darem uma olhada nessa publicação, vai falar que a final da Liga Latina vai ter drops com a possibilidade de você conseguir baús do Mestre Artesão Machave, cápsula de esportes, quando conseguir primeiro pentakill, roubo de dragão, roubo de barão na show, tem cápsula de esportes se tiver 5 jogos, cápsula de esportes se tiver 3x0, cápsula de esportes se tiver um comeback de 0x2 para 3x2, pelo que eu vi bem aqui, e a possibilidade de ganhar um emote quando se definir o ganhador, além de que você conseguir pegar esse ícone comemorativo da LLA. Então, a final da Liga Latina vai ter diversos tipos de drops para quem assistir ao vivo, a final dessa liga, logado em lolsports.com com a sua conta da Riot, só vale ao vivo. E a final da Liga Latina está rolando agora. Então, entre em lolsports.com, entra com a sua conta da Riot e assista a final da LLA agora para concorrer a todos esses drops e quem sabe conseguir um baú. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!